lá vai o sonho pelo carreador do cafezal quem flores se cobriu deixando a roça toda perfumada feliz de quem isso um dia sentiu aí a bruta já tá pintada a minha calma e feito uma criança falta um pouco para os pés mas vai ficar assim mesmo mas é para proteção na parte de cima da chuva aí gente dá um almoço em rosquinha brigela quem gosta ó mocotó de vaca ou de boi e em sua prece falando feijão feijão dos bão e aqui tá o arroz arroz tipo doce a saladinha aqui ó dedicar esse almoço a todos aí foram almoçar e agradecer a deus pelo almoço e que nunca nos venha faltar chapéu de palha protege nem para nós nem para vocês e vamos chamar na capa daqui a pouco na pescaria e descendo aí gente descendo por rio e vamos tocar as onças a rua vaca a rua toca as onças a chapéu de arroz cadê o enrosso? toca a onça em rosso mentira do enrosso chapéu de arroz põe um arame aqui gente ó vê se pode uma coisa dessa vê se pode uma coisa dessa vê se pode uma coisa dessa chapéu de arroz bom dia boa tarde boa noite para quem for assistir a noite agradecer a deus aí gente pela vida pela saúde por deus nos proteger livrar de todo mal todo perigo seja todos bem vindos ao mau vídeo peço que a raiz de barranco pedimos ajuda de vocês se inscreve no canal que deus abençoe a cada um de vocês deixa o like compartilha sino de notificação ativo para assim que nós postar os vídeos no youtube o youtube manda aí para vocês pedir uma ajuda de vocês que assistem por mais tempo o vídeo vai pegar quantos chapéu? 10 exercícios que eu compartilho e deixo o like deus no comando bora lá é isso aí gente chegamos aqui no rio começando a pesca aqui com a minhoca eu trouxe um balde de de ceva ali ó já está com uns dois meses fechado dá até medo de abrir ele está azedo aqui está jogando aqui ó que ele era de milho azedo uuuhu sai do rosto broto chamar ele na capa já já quer ver? ó uuuhu broto primeiro do dia sim hein chapéu é apostava ali a garapa ou não? uuuhu aí já estou com um na linha hein vamos pegar mais 11 quilos 1 quilo aí já coloquei o lambarizão aqui ó vamos ver chamar um brutão na capa aqui com ele né bora lá mais um mais um ó aqui gente conhecemos por lambari também ó queres conhecer por outro nome aí deixe nos comentários ó mais uma isca aqui ó o dourado pintado jurupecém aí ó aí gente aqui na primeiro dia tá vendo? aí ó a ceva já deu um começo a dar resultado olha aí primeiro lá quantos quilos chapéu? dez quilos o quê? dez quilos e meio sei lá oi gente ó oi chapéu oi chapéu hein ó lá o chapéu aí não brinca em serviço não ó ó cansa bruto a ceva dando resultado gente ó piauzão de respeito hein piauzão de respeito hein deixa o bicho cansar é o tamanho deixa ele cansar lá ó tá cansando ó deixa ele ver ó uuuh que nada um a um um a um não peguei dois não não é o chefe para eu não vi não preciso você ver não tá aqui no vídeo o meu é maior aí vamos pegar mais ó bora pegar mais gente ó é o piau três pintas né ó lá piauzão três pintas de respeito ó deixa mutuquinha rapaz aí gente beirando os aguapé aqui ó uuuh sai do rosto bruto e você pega um atraindo aqui ó legal outro lambarizão aqui ó aí gente peixinho esquisito ó nunca vi não muito lindo ó uma pinta preta cada ponto rabo e uma pinta branca olha aí deixa nos comentários aí que peixe é esse aí ó bonito né diferenciado esse é raro hein isso aqui é pré-história chepetel é um quilo aí gente vamos subir aqui para a riba aqui ó e aí umas lagoas olha tem uma lagoa aqui ó o tempo atrás deixa eu pegar um tanto traíra aqui ó e aí e aí e aí e aí e aí e aí o opa e o choro já que um peixe hein e aí e aí e aí e ai ó e aí e aí ó mais um em cinco chapetel 55 a um aí gente ó eu tô perdendo as contas já que tanto que eu peguei que tem uns que eu nem filmei aqui ó e olha lá o cabroquinho tentando pegar lá mais um aqui ó para diferenciar o cardápio aí ó aí tem até a mutuca aqui 10 carazinha bonita aí a gente coloca um pedaço de lambarinho aqui ó vamos ver se tá entraindo aqui acabei de perder um peso aqui ó no lambarinho eu não sei se era traíro ou não vamos ver agora eu voltar aqui eu vou chamar ele na capa puxou assim de uma vez assim e comeu a isca oi brood olha oi trairona gente é trairona gente cortou a linha a vara de traíro ficou lá em baixo Vamos ver se ela voltar aqui, vamos chamá-la na capa, apunhou tonzol, foi o dia da traíra escapar, se tivesse trazido o varão de traíra, eu tinha chamado ela na capa, é o dia dela tá bom, pegou, o que é, o meu do varão de traíra aí, agora vamos ver se eu pego aqui no canzol de pião aqui, olha lá, tá puxando, eita, sai dos rostos, olha aí, olha aí, tô achando que era, que era um pião, olha aí, só tem uma perna, é três pernas, oxi, tá filmando daí, tá, tá vendo, olha aí, dá o bichinho aqui pra soltar, esse aqui tem que cuidar, ele, esse trem morde, não vai morder não, bicho, aí gente, ó, coitadinho do bichinho, ó, tá sem um olho também, gente, ó, poxa, ah não, é que ele tampa, ele tampa o olho, soltar ele ali, soltar ele ali, soltar ele ali, que lindo, né, esse aqui cresce bem grandão, deixa nos comentários aí, é tartaruga, o ecargo, o que que é esse aqui, o e chapéu, tá parecendo um chapéu, né, ó, tá na sua cabeça, não, soltar o bruto aí, gente, olha aí, 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 aí, gente, o petel pegou mais um, ó, lambarizão de respeito, hein, quantos quilos? 10 quilos, né, pega mais, aí, gente, mais um aqui, ó, isso aqui é o chorão, ó, tem um baita de um ferrão, pegar um trairão, comelhão, é, chapéuzão, esse cara aqui de baixo na ponte velha um pouco, piscando com o lambari, um peixe aqui, gente, que o bicho tira isso, quem tá louco, acho que deve ser piranha, porque não pode, uma vez que o petel chamou algum bruto na cava, lá, o piranha me cortou a linha, o piranha não teve jeito não, hein, o pessoal que perguntou o horário aí para pegar peixe, gente, o horário para pegar piau dourado, pintado, jurupecem, mandiúva, é, lambari, é, meio-dia e 59, uma hora ele vem, olha aí, rusca, só ir pescar meio-dia e 59 pega, uma hora ele vem, ó, vamos que vamos aí, tira o bruto em rusca, opa, ah, espera aí, espera aí, que enrolou nesse aqui, vai devagar aí, ó, gente, enrolou nesse aqui, tá desenrolando lá, tá com lambari vivo lá, ó, esperando o pintado passar, né, chapéu? Voltei para cá de novo, onde eu peguei a tartaruga aquela hora, ó, ó, vai bruto, é isso aí, gente, finalizando mais um vídeo aí, graças a Deus foi boa a pescaria, deu para salvar o frito, e aí mais uma garapa aí do chapéu, e ia pescar até na boca, ia pescar até na boca da noite, mas chegou um pessoal lá para tomar banho lá, e um monte de gente tomando banho aí, e nós vazou embora, mas deu para salvar a mistura, né, chapéu? deu, é o lambari, piarro, piranha, tudo um pouco, fiquem tudo com Deus, e até o próximo vídeo, em nome de Jesus Cristo, se inscreva, compartilhe e deixe o like.